Você tem o tempo que quiser De você aceito o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Porque é que os corações não são iguais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Não é o guaranteed Para... Não é o seguinte Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem, vem, vem Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Vem de outra vez Vem conquistar teu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor E muitas pensões Só eu e você Linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem, vem Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem, conquistar teu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Oh, oh, oh Falta um futuro em meu sol Só eu e você Linda 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 Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me lê outra vez Vem conquistar o mundo Dividir o que é seu Em beijos de amor Em muitas pessoas Só eu e você Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro e teu povo E me ama Como eu amo você Eu amo você Linda 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros Esperando tua voz Teus desejos, uma ordem Nada é nunca, nunca é não Porque tens essa certeza Dentro do teu coração Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu curso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha Dona Dona Desses traiçoes Somos Sempre verdadeiros Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entre a cobra e o passarinho Entre a bomba e o gavião O teu ódio, teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz O poder que nos levanta e ele tambémacerá O poder que nos levanta O poder que nos levanta O poder, roso, meu Como o poder que nos levanta O poder que nos levanta A força que nos levanta Obrigado. Foi numa festa de Cuba livre E na vitrólogos que acorregou Amei a luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passando um segundo Mudando o roupa mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo em dão você se deu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do Rio Bonandês E te abraçava do Rio Bonandês Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do Rio Bonandês E te abraçava do Rio Bonandês Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Foi numa festa de Cuba livre E na vitrólogos que acorregou Amei a luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passando um segundo O tempo borra mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo em dão você se deu Oh, 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 oh Na minha fantasia O mundo era você e eu Quero ver Quero ver Eu perguntava do Rio Bonandês E te abraçava do Rio Bonandês Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Oh yeah Eu perguntava do Rio Monantece Eu te abraçava do Rio Monantece Lembrar você, um sonho a mais não fez mal Eu perguntava do Rio Monantece Eu te abraçava do Rio Monantece Lembrar você, um sonho a mais não fez mal Eu perguntava do Rio Monantece Eu te abraçava do Rio Monantece Lembrar você, um sonho a mais não fez mal Lembrar você, um sonho a mais não fez mal Lembrar você, um sonho a mais não fez mal Eu te abraço do Rio Monantece O meu coração pirata Toma tudo pela frente Mas a alma adivinha O preço que cobra ainda a gente E fica sozinha Eu levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão Jamais me desespero Sou o dono do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Nenhum ano nunca peço Eu compro que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou E nunca me dou Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Tento de ter medo chorar Já não vai adiantar E recomeço do céu Sem reclamar Não, não, não Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Tento de ter medo chorar Já não vai adiantar E recomeço do céu Sem reclamar As pessoas se convencem De que a sorte me ajudou Plantei cada semente Que o meu coração desejou Ah, o espelho me desespero Ah, o espelho me disse Você não mudou Oh, não Sou amante do sucesso Nele eu amo e nunca peço Eu compro que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou E nunca me dou Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Tendo que ter medo de chorar Já não vai adiantar E reconeço do céu Sem reclamar Não, 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 não Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Tendo que ter medo de chorar Já não vai adiantar E reconeço do nada Sem reclamar Não faço porque quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração Ah, no espelho me disse Você não mudou Você não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Amém Abre minha visão Gente é com amor Tocando o pé no chão Não alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer Derrubar as barreiras Para amor não existe fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Quer ir pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Sentir se a vida é canção de ensinar Sem com a mão nos dá asa Mas volta pra casa Abri minha visão No jeito do amor Tocando o pé no chão Alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer Derrubar as barreiras Um paro amor Não existe fronteiras Tem poder de mover as montanhas Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora Tem poder de mover as montanhas Tem poder de mover as montanhas E não vai embora Sim, não sou mais uma negra A gente não pode pedir Se a vida é que eu sou um destinar Sei que o amor nos dá asa Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode pedir Se a vida é que eu sou um destinar Sei que o amor nos dá asa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Vamos contar com seu parelho, quer ouvir Amanheci sozinho Na cama com vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Só queria viver Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das vidas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Aconteceu a partir assim Se te fiz algo errado, queridão Não roda pra mim Essa paixão do meu mundo Troca com um sentimento profundo Sonho acordar um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo a nossa resposta Mas não te diga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo Gritar pra todo mundo ouvir Reconceio teu desejo De viver Sou menino e teu amor Que me faz crescer E me entrega o corpo e alma Pra você Sempre depois Nós nos amamos muito Essa paixão do meu mundo Meu sentimento profundo Meu sentimento profundo Sonho acordar um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo a nossa resposta Mas não te diga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo E vou gritar Pra todo mundo ouvir Então grita Eu te amo 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 E a dar um mundo No ar do meu sertão Seguindo o trem azul Toda vez que for a suviar A cor do trem É da cor que alguém fizer E você sonhar Não faz mal não ser compositor Su amor valeu Eu me empresto um verso bem Pra você dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo o trem azul Te dou meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo o trem azul Vai lembrar Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Mas não sabe muito bem Mas não sabe muito bem Como vai dizer Só me dará prazer Só me dará prazer Queria dar o mundo Queria dar o mundo Você tem o tempo que quiser De você aceitar De você aceito o que vier Menos solidão Me promete tudo Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Me basta ilusão Só te peço brilho Só te peço brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei O que eu sei é que jamais Vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Deixe saudade e nada mais Por que é que os corações não são iguais Por que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando O que eu sei é que jamais Vou te esquecer O que eu sei é que jamais Vou te esquecer Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Por que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Deixe saudade e nada mais Por que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Te esperando E ainda só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama E me ama Como eu amo você Vem 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 Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Vem Vem Inventa outra vez Vem Vem Conquistar teu mundo Divertir o que é seu Meus beijos de amor Vem 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 linda, conte a mim teu segredo pro meu sonho diga quem é você livre, nunca mais tenha medo pois quem ama tudo pode vencer vem, vem fazer diferente o que mais ninguém faz faz parte de mim me inventa outra vez vem conquistar meu mundo dividir o que é seu mil beijos de amor muitas pessoas só eu e você livre vim 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 O que é seu Meus beijos de amor Em muitos meus sonhos Só eu e você Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista, meu futuro Em teu corpo E me ama Como eu amo você Eu vou ser Linda Desses traições Sonhos Sempre verdadeiros Oh dona Desses animais Dona Nos céus Nos empurras Pelas ruas Onde andas Onde mandas Todos nós Somos sempre mensageiros Esperando tua voz Teus desejos Uma ordem Nada é nunca Nunca é não Porque tens essa certeza Dentro do teu coração Tan, tan, tan Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto Não me escondo Porque sei que és minha dona Toda Desses traições Desses traições Todas no teu mar Não há vento Ou tempestade Que te impeçam De voar Entre a cobra E o passarinho Entre a bomba E o gavião O teu ódio Teu carinho Nos carregam Pela mão É a moça Da cantiga A mulher Da criação Umas vezes Nossa amiga Outras Nossa perdição O poder Que nos levanta A força Que nos faz Cair Qual de nós Ainda não sabe Que isso tudo Te faz Dona 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 Foi uma festa de Cuba livre E na vitrola dos que acordou Amei a luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passando um segundo Mudando o ouro mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo em dom você se deu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais do pastal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais do pastal Foi uma festa de Cuba livre E na vitrola dos que acordou Amei a luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão Do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais do pastal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais do pastal Oh yeah Vamos lá Hey Eu perguntava do you wanna dance Quem te amassava do you wanna dance Lembrando você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance Quem te amassava do you wanna dance Lembrando você, um sonho a mais não faz mal Lembrando você, um sonho a mais não faz mal Lembrando vocês, um sonho a mais não faz mal Eu suponho Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem, vem, vem Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Inventa outra vez Vem conquistar teu mundo Dividir o que é seu Vem, 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 vem E muitos pensões Só eu e você Linda, conte a mim teu segredo Vem, 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 vem Pro meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Mas quem ama Tudo pode vencer Vem, vem, vem Fazer diferente Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem, vem Conquistar teu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Oh, oh, oh E muitos pensões Só eu e você Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vemка Vem, vem Vem. Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar o mundo Dividir o que é seu Em beijos de amor Em muitos menções Só eu e você Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro e teu corpo E me ama Como eu amo você Como eu amo você Como eu amo você Como eu amo você Oh, oh, oh Linda, Linda Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você E você Eu amo você